O que é o BNC? Pela sua audiência, pelo seu like, pelo seu compartilhamento. A gente pede para que você compartilhe essas informações nas suas redes sociais para que você e seus amigos fiquem bem informados com as principais notícias do dia dessa terça-feira, dia 4 de abril de 2017. A gente já começa falando sobre a liberação do FGTS para quem é funcionário público. O governo liberou o empréstimo consignado antecipado, ou seja, o funcionário público pode antecipar o empréstimo consignado, que é aquele descontado em folha, com base no FGTS nativo que o governo liberou desde o mês passado. A segunda turma que vai receber esse benefício a partir do dia 10 de abril, mas segue até no meio do ano. É um calendário específico que você encontra no bnc-amazonas.com.br. Para saber como faz para sacar e também como faz para, se você é funcionário público, adquirir esse empréstimo consignado, tendo como FGTS de garantia, você tem os detalhes em bnc-amazonas.com.br, você vai ter todos os detalhes. Vamos mudar de tela porque tem mudança, viu? A Polícia Rodoviária Federal vai restringir carros pesados em feriados. Isso vale para pistas simples, como a 174, por exemplo. A medida vale aqui para o Amazonas e também para você de Roraima. Fique atento. A gente vai pedir para o Luan baixar a informação aqui justamente para a gente ver. Você pode clicar aqui no bnc-amazonas.com.br para saber os horários, tudo direitinho, para ver como é que vai funcionar esse esquema aí, quase como se fosse um rodízio, né? Os motoristas precisam ficar atentos porque tem multa, viu? Então fique atento para não ser multado. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar sim essa fiscalização, tanto aqui no Amazonas quanto em Roraima e em Boa Vista. Vamos mudar de tela agora para falar sobre contribuintes que se queixam de demora na emissão de alvarais e abítices. Isso acontece na Prefeitura de Boa Vista, em Roraima. Você aí de Roraima tem essa informação no bnc-oraima.com.br. Isso prejudica inclusive a economia, né? Porque tem muitos comerciantes que querem se legalizar, mas aí demora o alvará de funcionamento, tem toda uma burocracia. Então isso gera inclusive problemas para o comércio em tempos de crise, né? Problemas na economia. Então os detalhes todos você acompanha em bnc-oraima.com.br. E também tem outras notícias do seu estado aí de Roraima. Muito obrigado pela sua companhia aí de Roraima. Acesse bnc-oraima.com.br. Na política do Amazonas, hoje, numa cerimônia por volta de meio-dia, o prefeito em exercício, Marcos Rota, sancionou a lei de incentivo à cultura amazonense. Como é que funciona essa lei? Tem um imposto chamado ISS. E esse imposto, antes que os empresários pagam esse imposto, em vez de pagar para a prefeitura, eles vão repassar essa parte. A prefeitura passa aí por lei, obrigar esses empresários aqui do Amazonas, aqui de Manaus, a investir em teatro, em shows, enfim, investir em cultura do nosso estado. Chico da Silva, Zezinho Corrêa, outros artistas estavam lá na sede da prefeitura, prefeitura no centro da cidade, no centro histórico da cidade, essa cerimônia ocorreu lá. E aí, todo mundo até elogiou essa legislação e o prefeito em exercício, Marcos Rota, disse que agora envolveu o empresariado para sensibilizar o empresário de que é preciso se investir em cultura. Os detalhes em bncamazonas.com.br, você acompanha essa questão da cerimônia e os bastidores também desse ato, que não deixa de ser político, né? Vamos agora falar também do Amazonas, mas o ex-prefeito de Coari, Arnaldo Mitoso, foi condenado a devolver nada mais, nada menos de que 13 milhões de reais aos cofres públicos. O Tribunal de Contas do Estado condenou ele a devolver essa quantia toda porque ele não comprovou o uso em um milhão de combustíveis, né? Segundo o Tribunal de Contas, ele não conseguiu comprovar o real destino, se usou ou não esse dinheiro todo para comprar combustível em Coari, isso lá em 2011 e os detalhes todos em bncamazonas.com.br. Também tem outros prefeitos e outros gestores do interior que também estão enrolados com toda essa questão de prestação de contas. Você que mora no interior quer saber se o seu prefeito, se o seu vereador, enfim, se alguém da sua cidade também está enrolado no Tribunal de Contas, basta acessar bncamazonas.com.br. A gente termina a parte do BNC aqui do Em Resumo para falar, vamos mudar de tela para falar sobre produção rural. O governo do Amazonas estima aí que o comércio de pescado deve chegar a 700 toneladas, é o feirão da CEPROR, da Secretaria de Produção Rural, e isso acontece aí já nas proximidades da Semana Santa, né? Então é a política do governo do estado para baratear os custos, para que todo mundo tenha acesso ao pescado, ao seu peixe. Vai lembrar que é tradição, né? Na Semana Santa muitas famílias ainda comem só peixe, então tem o feirão da CEPROR e os detalhes todos de saber quais os pontos de venda, como é que faz para adquirir o pescado, e também conferir os preços em bncamazonas.com.br. Agora a gente fala de polícia e cidades, vamos mudar de tela para falar sobre um assalto a um ônibus. É muito comum aqui em Manaus a gente ver ônibus na área urbana, né? Mas o imediato online.com.br traz uma informação um pouco inusitada. Um homem tentou assaltar um ônibus intermunicipal da empresa El Cator, com destino Itacoatiara. Você que não mora no Amazonas, Itacoatiara é uma cidade que fica no interior do estado, faz parte da região metropolitana, mas é mais de 200 quilômetros para chegar lá. Esse imediante tentou assaltar logo após a barreira, tem um posto da polícia aqui na região do Santo Teovina, na zona norte. Logo depois que o ônibus passou da barreira, ele tentou assaltar, mas tinha um policial civil dentro, o policial reagiu ao assalto e acabou atirando no assaltante, matando o assaltante. Os detalhes todos em imediato online.com.br, né? Vamos mudar de tela agora para falar de um caso com cenas fortes, né? Um ajudante de pedreiro foi encontrado decapitado em Umatagal, isso na zona norte da capital, já confira o bairro. O nome dele é Djalma José de Augusto, o bairro é o bairro Galiléia, conjunto Caliléia, na zona norte de Manaus, Monte das Oliveiras. O imediato online foi lá, conferiu os detalhes. Ele estava sumido há três dias, a família não quis falar com a imprensa, mas disse que negou que ele tenha algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas. Os detalhes todos em imediatoonline.com.br. E agora a gente encerra o resumo, vamos para melhorar o clima, né? Vamos dizer assim. A gente encerra o resumo, chamando você para o Receptuadas, todo sábado, a partir do meio-dia, no Facebook do BNC Amazonas. Você confere o Receptuadas e no próximo sábado tem um encontro muito especial. Arlindo Júnior e Davi Assayag, dois grandes ícones do boi caprichoso, o pop da selva e o imperador Davi Assayag vão estar juntos para levar a melhor atuada do caprichoso. E também um reencontro muito bonito, né? A gente sabe que o Arlindo estava com problema de saúde, está se cuidando, mas está em Manaus e vai dar essa palhinha para a gente lá no BNC, no Receptuadas, que fica no próximo sábado, vai ser externo de novo, vai ser no Veralves, lá no Zero Grau, né gente? 092, no Veralves. Então você participa, tem toda uma promoção, acessa aí bncamazonas.com.br para saber como faz para participar, vai ser aberto para o público. Então a gente faz esse convite muito especial para o próximo sábado, estar lá com a gente conferindo tudo ao vivo, lá o Melhor da Atuada no Receptuadas. A gente termina o resumo de hoje agradecendo o seu like, seu compartilhamento. Muito obrigado pela sua companhia, a gente volta no mesmo horário amanhã. BNC, você precisa saber. A situação energética de Roraima foi pauta de encontro entre a governadora Sueli Campos, presidente Michel Temer, ministros e deputados da bancada federal. Foi pedido com urgência a retomada das obras do Minhão de Tucuruí, licitado em 2011, mas que até agora aguarda a liberação da FUNAI para sair do papel e resolver definitivamente a questão energética aqui do Estado. Um outro encontro foi marcado para daqui a 50 dias para saber os avanços com relação ao assunto. Eu, como governadora, não tenho me preocupo muito, todo o nosso grupo político, porque não podemos admitir que há seis anos essa obra parada é tão importante, fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, cobramos mais uma vez do presidente Temer reunir os ministros da área, meio ambiente, ministro da justiça, ministro de Minas e Energia, a FUNAI, que é muito importante. Então, eu acho que agora passos importantes vão serem dados para a gente retomar a obra de Tucuruí. Telezap, compartilhando Roraima com você. A vida no interior não é fácil. A gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em poupa. Governo do Amazonas. Governo das pessoas.